Música Vou te levar para um lugar onde a alta vai te dominar Segura minha mão, segura minha mão Segura minha mão Sinto que na vida toda é uma mensagem Pra aproveitar que eu agora nunca é tarde Eu me sinto livre quando eu olho essa cidade Nunca vou parar enquanto minha força for a arte Eu amo minha milharia, minha milharia Isso é o meu motivo, a sorrir e a continuar Eu nunca vou parar, não, nunca vou parar Enquanto eu estive a vivo e a alta me salvar Vejo tanta coisa linda no meio do celular Então deixa esse medo de lado e pode vir pra cá Enquanto eu amo a arte eu não consigo explicar Só que nasceu comigo pra eu levar pra algum lugar Eu nunca vou parar, não, nunca vou parar E a alta vai te dominar A luta brilhará, pra sempre vai brilhar Vou te levar pra algum lugar, que a luta vai te dominar A luta brilhará, pra sempre vai brilhar Segura, minha mãe Segura, minha mãe